E atenção você, boleiro, que gosta de jogar aquele futebol com seus amigos, o lugar certo é aqui no Show de Bola, Futebol Social, não é mesmo, Fabio? Isso, Futebol Social, aqui no Chacras Unidas. E atenção que tem promoção de verão. Tem promoção esse ano, três primeiros meses. Qual que é o endereço? Avenida Central, 901 Chacras Unidas. E também o telefone pra contato. 3933-0627. É isso aí, Show de Bola! Venha jogar com a gente!